Boa tarde pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui, me apresentar, eu sou Leirton, sou diretor do Centro de Informática, aqui do meu lado direito está o Evandro, diretor do Departamento de Finanças, uma das áreas mais beneficiadas, impactadas pelo novo sistema de cotas, e também que muito colaborou para que esse sistema hoje fosse lançado, aqui do meu lado esquerdo está o Sandro, que é o diretor de desenvolvimento de sistemas do Centro de Informática. E mais à esquerda temos o nosso colega André, esse sim o pai da criança, é o gerente do projeto, que obviamente contou para desenvolver esse sistema, é um sistema complexo e é um sistema crítico. Vocês devem saber mais do que eu, porque trabalho no dia a dia com ele, no cotas atual, e sabem que o cotas é um sistema que trabalha com muitos recursos financeiros, controle dos recursos financeiros, portanto é um sistema crítico, precisa ser um sistema muito seguro, precisa ser um sistema absolutamente correto, nos seus cálculos, e hoje esse sistema já era um sistema meio que obsoleto. Esse sistema já tem cerca de 10 anos, não é Sandro? Eu entrei aqui, para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui como analista, eu, o Sandro e o André, em 1999, e foi em 1999 que o cotas começou a ser desenvolvido, esse cotas que vocês usam hoje. E esse sistema do cotas, o desenvolvimento dele tem uma característica interessante. As cotas foram surgindo e sendo normatizadas ao longo do tempo. Então, foi implementado inicialmente o núcleo, e na medida que novas regulamentações e novas cotas iam sendo definidas, novos módulos do sistema iam sendo desenvolvidos. E isso levou, hoje nós temos um sistema que funciona, um sistema seguro, robusto, mas meio que uma coxa de retalhos, porque ele não foi pensado sob o ponto de vista de integração dessas, todas essas cotas, até pelo processo de desenvolvimento, que foi meio que a reboque dessas normatizações. Então, depois de 10 anos de uso, nós estamos lançando um novo sistema. E aí sim, um sistema completamente, que atende a todas as cotas, e ele foi pensado para ser completamente integrado. Não só no tratamento de todas as cotas, mas também integrados com sistemas que já existem na Câmara. Com o Silega, para pegar informações legislativas, com o SIGAMAS, para pegar informações de despesas, com SIGAS também. O André depois vai detalhar mais essa integração. Então, é um sistema feito numa plataforma de informação, de tecnologia da informação nova. Quer dizer, hoje o sistema, se entra uma pessoa nova no gabinete, e ela recebe um computador novo, vou chamar aqui o nosso diretor-geral, Rogério. Então, se entra um novo funcionário no gabinete, vocês têm que, ao receber um computador, alguém tem que ir lá... Rogério, senta aqui, Rogério. Alguém tem que ir lá no gabinete e instalar o sistema. O novo sistema é todo feito para a plataforma web. Isto é, você não precisa instalar, você vai usar através do seu browser. Então, de qualquer estação de trabalho, você vai usar o seu browser. Então, o novo sistema tem muitas vantagens. Eu não vou entrar em detalhes, porque o André vai fazê-lo. Vocês vão hoje ter uma ideia geral de como funciona o sistema, e, obviamente, que, se necessitarem, vão fazer treinamentos no CFOC. Ano que vem teremos mais turmas. Já foram feitos alguns treinamentos esse ano, e ano que vem teremos mais turmas. Mas, acabei de receber um elogio ali, fiquei bastante orgulhoso, de uma colega de um dos gabinetes, chefe de gabinete, eu não verifiquei o nome dela, mas ela falou, olha, será que eu realmente preciso fazer esse curso? Vou ter que sair e tal? Por que os sistemas da Câmara são tão intuitivos, tão fáceis de usar? Comentário dela, né? Não sei se vocês concordam. Aí eu já fiquei orgulhoso, né? E, bom, espero que esse sistema seja realmente também fácil de usar, e, provavelmente, vocês vão ter facilidade. Eu queria passar a palavra para o doutor Evandro, que é, sem dúvida, uma das áreas que muito contribuíram para esse novo sistema, né? A Cogep, né, Evandro? A Cogep teve uma participação fundamental. Quando você desenvolve um sistema, não é só o centro de informática que trabalha, pelo contrário, a área para a qual, a área de negócio, a área específica para a qual o sistema é feito, precisa trabalhar muito, porque as regras de negócio, como as coisas funcionam, quem conhece é a área. Então, foi uma parceria muito importante, e por isso eu passo a palavra aqui para o nosso Evandro. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o nosso diretor-geral, Rogério, Leir, todos os meus colegas do Seninho, e dizer que, nessa oportunidade, nós ficamos muito... Está sem sombra? Um pouco mais alto, né? Enfim, dizer que nós ficamos muito felizes nessa oportunidade, porque nós já vínhamos trabalhando aí, ao longo de muitos anos, né, com um sistema que, efetivamente, já não atendia mais, né? Uma série de demandas por parte dos parlamentares, de jornalistas, da própria administração, né? Já não era mais possível, Leir, atender utilizando as ferramentas, aquelas ferramentas, utilizando esse sistema, né? A questão de cotas na Câmara dos Deputados é algo que vem evoluindo ao longo do tempo. Nós tivemos uma grande reformulação no sistema de cotas, a partir do Ato 43, de 2009, né? Que criou uma série de controles de responsabilidades sobre a administração. Então, fazia necessário realmente pensar num sistema integrado, num sistema que nos desse muito mais segurança, né? Um sistema que permitisse a emissão de mais relatórios, um sistema, enfim, né? Que nos desse a tranquilidade de que essas ferramentas, efetivamente, estariam aderindo ao espírito do Ato 43, de 2009, que era propiciar a transparência e muito mais o controle. Então, Leir, esse sistema que vem sendo apresentado, eu acho que atende, né? Nós temos aí servidores que conhecem muito bem essa problemática, todos os servidores da Pogéb, veja aqui a Rose e outros colegas, né? O Hudson deve estar. Mas, enfim, isso foi muito bem pensado, foi um sistema concebido em cima de vivência efetiva, dos problemas envolvendo os gabinetes, o dia a dia do exercício do mandato parlamentar. Então, nós acreditamos que estamos alcançando esse propósito quando nós levamos essa necessidade de reformular esses controles, né? A partir dessa nova visão, a partir dos problemas vividos, a administração não hesitou. Relatamos o assunto aqui ao nosso diretor-geral, o doutor Rogério, que não hesitou em levar o assunto ao nosso comitê de gestão estratégica, que considerou esse projeto estratégico e como prioridade, né? E, de fato, assim foi conduzido, né? E assim foi concluído. Então, Leir, eu gostaria também de agradecer ao Senin, né? A você, a todos os colegas do Senin, a Sandro, o André, que estão aqui, que sentiram o problema e, de fato, nos apoiaram muito ao longo desse tempo, né? Inclusive, no momento em que o assunto foi levado ao comitê de gestão estratégica. Logo, vocês perceberam que esse era um tema muito sensível, né? Então, gostaria, de fato, de agradecer a todos vocês, de agradecer a todos os servidores da COGEP, que tiveram também muito envolvidos. Agradecer ao nosso diretor-geral e esperar, gente, que a gente conviva muito melhor com esse sistema. A ideia é essa, tem novidades. Todo sistema novo, tem um probleminha aqui, outro ali. A gente precisa vivenciar, viver o dia a dia, né? Nós estamos abertos, é claro, né? A conversar sobre o que está sendo proposto, né? Nós consideramos, efetivamente, que esse sistema vai nos dar muito mais segurança, vai facilitar, vai simplificar, vai racionalizar rotinas na Câmara dos Deputados. Então, nós conclamamos a todos, né? Que, efetivamente, passemos a usar o sistema, explorar os recursos que ele oferece, né? Em prol do nosso dia a dia. Então, muito obrigado a atenção de todos vocês. Passo a palavra para ele. Bom, gente, boa tarde servidores e servidoras aqui, doutor Leíto, mais colegas da mesa aqui. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo atraso. Estava em outra reunião do Conselho do Pró-Saúde, mas me ausentei um pouco lá para poder compartilhar demais esse êxito no desenvolvimento de um sistema para casa. E eu não quero ser repetitivo aqui em relação ao que o Leíto e o Evandro já colocaram. eu queria somente destacar alguns pontos que eu considero fundamentais na gestão da casa. Em primeiro lugar, é um grande desafio para toda administração, em especial para a área de TI, a definição daquilo que é prioritário nessa área. Tudo demanda uma solução de tecnologia. Acho que 90% dos projetos da casa trazem alguma demanda de tecnologia. e o CENIM vem buscando desenvolver essas soluções de uma forma que atenda a casa, mas é necessário que haja uma priorização muito bem estruturada nisso. E um dos critérios mais fortes para a gente sempre foi o fato de ser um sistema corporativo. E o que nós estamos inaugurando aqui hoje, o COTAS, ele é fundamental para a administração. Eu diria por três razões. Em primeiro lugar, porque ele trata da gestão financeira da casa, né, Evandro? E a gente não pode ter falha nesse sentido. Tem que ser uma gestão absolutamente rigorosa. O sistema pedia que ele não pode ser 90% confiável, ele tem que ser 100% confiável. A gente tem que prestar contas de forma muito clara, seja da utilização de telefone, de passagens. E para nós, gestores, é muito bom quando temos uma absoluta confiança no sistema desenvolvido. como disse o Leír, estou se referindo a essa servidora, não sou eu que tenho essa facilidade para mexer nos sistemas. Quando eu tiver, estarão ótimos. Mas o sistema, ele tem que ser 100% confiável. Nós não podemos ter falhas nesses processos. outros aspectos que eu queria destacar é a questão da transparência. Hoje, os dados estão abertos, não só devem estar disponíveis no portal, mas devem, inclusive, estar disponíveis num formato aberto. E é uma exigência legal. Então, a Câmara não pode se furtar a fornecer todas as informações. e isso é muito bom para a gente, para a administração, porque é ótimo quando todos os contratos da casa, todos os gastos estão expostos no portal para qualquer jornalista, qualquer servidor. Isso é fantástico e essa informação, repito, ela tem que ser 100% confiável. Então, a solução de tecnologia de informação que ofereça essa confiança para os gestores, para os usuários, é essencial. Aliado à confiança do sistema, o que se percebe nesse sistema de cotas é que é um sistema mais fácil no sentido do acesso, no sentido da hospedagem dele, no sentido da utilização da mesma senha. Então, eu queria parabenizar o Seninho, o Departamento de Finanças, os demais órgãos envolvidos no desenvolvimento e queria, para encerrar, destacar dois aspectos do leito, aí fora da área de informática, que não é minha área, mas da gestão, que eu percebo na casa que são fundamentais para a gente. Muitas dessas demandas que são solicitadas ao Seninho, não raro, elas já estão disponíveis. Outro dia eu peguei uma estatística com o Deapa de um sistema desenvolvido para os gabinetes e o Deapa fez uma pesquisa ali, não sei se você viu, foi bastante interessante o resultado, que o sistema está disponível há muitos, alguns anos e cerca de um terço dos gabinetes, dividiria ali em três partes, não exatas de um terço, mas a grosso modo pode-se dizer um terço utilizava o sistema e elogiava muito. Apontaram, apontaram, é verdade, vários pedidos de sugestões de aperfeiçoamento do sistema. A segunda, terça parte disse que usou o sistema, instalou o sistema, mas não usava, usava algum critério alternativo. e uma terceira parte nunca tinha usado. Então, eu queria soltar esse desafio aqui, e não estou falando dos gabinetes parlamentares, estou falando dos diretores da casa, por exemplo, que pouco usam ainda as ferramentas gerenciais, desenvolvidas também pelo centro de informática. é um desafio para nós servidores, nós usuários, explorarmos as ferramentas, as soluções desenvolvidas pelo centro de informática. Muitas vezes, nós não temos o conhecimento da existência dessa disponibilidade. Aqui se falou nos reformos, cursos de capacitação, mas antes mesmo da capacitação, há de se ter uma ampla divulgação da disponibilidade do sistema, daquela ferramenta, para depois entrarmos na capacitação para utilizarmos, eu diria, se utilizarmos 50% da capacidade dos nossos sistemas, já estaremos utilizando muito. Então, eu queria parabenizar por essa iniciativa, porque é um ponto fundamental, que é a segunda etapa do processo. A primeira etapa é o desenvolvimento. concluído, entregue. Parabéns por isso. A segunda etapa é tornar o sistema conhecido. E a última etapa, já em rendamento também, é a capacitação dos servidores para a utilização dos sistemas e sugestões de aperfeiçoamento. Então, parabéns, eu agradeço ao Seninha, todos os órgãos envolvidos, e agradeço a presença aqui dos servidores, dos usuários, e que tenhamos muito sucesso com mais esse sistema corporativo fundamental para a gestão na casa. Obrigado. Antes de passar a palavra para o André fazer a exposição, eu queria agradecer ao Dr. Rogério pela presença, ao Dr. Evandro, aos colegas, e Dr. Sandro. E agora eu passo a palavra para o André, que vai fazer uma exposição geral do sistema, vai ser só uma visão geral, né, depois dessa visão geral ele vai ficar aqui para os colegas que queiram aprofundar-se, né, aqueles que não possam vão ter a oportunidade de fazer os cursos no próximo ano. Ok? Então, tá ok. Então, Dr. Rogério e Dr. Evandro vão ter que sair para outra reunião, agradecemos mais uma vez a presença. E passa a palavra para o André. Boa tarde, pessoal. Sou o André Troque, o pai da criança. O pessoal está reclamando, ok? Todo mundo está ouvindo? Deixa eu esclarecer um ponto aqui antes de a gente começar. O sistema ele foi feito baseado em regras definidas pelos colaboradores. Tá certo? Então, o CENI implementa as regras definidas pelos órgãos da casa, órgãos que vão ser os gestores do sistema. Tá bom? Então, a gente é pai de parte da criança. Tá bom? Esses slides aí mostram a evolução histórica do produto, como já foi falado aqui. em 1999, dia 3 de novembro, foi lançado em produção a primeira versão do sistema de cotas para controlar a cota postal telefônica. E nessa ocasião, essa cota, ela controlava a prestação do serviço postal e do serviço de telefonia. Ok? Em seguida, no ano 2001 e 2009, vieram as próximas cotas. A cota de passagem aérea, a cota da verba indenizatória, a cota de passagem aérea para fazer o custeio da prestação do serviço de passagem aérea, a verba indenizatória para custear o serviço de reembolso de despesa. Em 2009, veio o advento do ato da mesa 43, que já foi citado aqui, que definiu as novas regras, unificou as cotas, mas manteve os mesmos serviços. Os deputados continuaram podendo usufruir dos mesmos serviços que ele usufruía antes. Serviço postal, serviço de passagem aérea, serviço de reembolso e serviço de telefonia. Agora, custeado apenas com uma cota, a cota CEAP. Então, essa separação desse conceito de serviço e cota, ela ficou clara aqui em 2009. E o sistema novo, ele foi concebido com essa nova visão. Então, ele se suporta nesses dois conceitos, serviço e cota. Ok? Por isso que quando vocês forem cadastrar os seus requerentes de serviços, vocês vão cadastrar os requerentes para cada serviço. exceto o serviço de telefonia, que não é essa necessidade, pois o deputado não requisita o seu uso. O deputado requisita o uso do serviço postal, o uso do serviço de passagem aérea e o uso do serviço de reembolso. Tudo bem? Esse segundo slide aqui dos referentes aos órgãos da casa nos traz a lembrança que o sistema agora também contempla, além de gabinetes, além dos deputados, também os órgãos da casa. A gente tem em torno de 150 órgãos que são demandantes de serviço postal e as lideranças agora a partir de 2011 são também demandantes do serviço de reembolso. Então o sistema também agora alcança os órgãos da casa. Então ele sai dos gabinetes e agora também começa a atender aos órgãos da casa. Então a gente agora vai focar nos principais pontos tratados pelo novo sistema, pelo Cotasnet. Então a solução do novo sistema ela focou nessas melhorias. A padronização das telas. O sistema ele controla dados mais detalhados. Vocês vão perceber isso na parte de documento fiscal no serviço de reembolso. Há uma maior capacidade de pesquisa agregada no sistema que vocês vão poder usufruir dessa capacidade de pesquisa. os dados históricos agora são melhor rastreados nesse sistema. Então você ao acessar um documento controlado pelo sistema você vai poder acompanhar toda a evolução histórica tanto em relação às ações que aquele documento sofreu quanto em relação à evolução financeira do efeito financeiro daquele documento dentro do sistema. o sistema ele contempla o acesso ele vem observando o acesso aos dados corporativos da casa como o Leito já falou ele tem cinco pontos de integração com outros sistemas então ele conecta com o sistema da mesa ele integra com o sistema de pessoal da casa com o SIDOC com o SIGMAS e com o SIGMAS por incrível que pareça também com o SIGMAS que é o sistema que controla os gastos de passagens aéreas de viagem oficial o sistema também prima por mais transparência então já com o ato da mesa 43 e agora com o novo ato da mesa que nos impõe a obrigação de expor a imagem do documento fiscal todos esses requisitos vem ao encontro de você ter mais transparência no sistema os documentos fiscais também eles agora trazem para dentro do sistema um controle adicional em relação a dados complementares por exemplo um documento um tratamento de aeronave então agora você vai ter que dizer o trecho da viagem você vai ter que informar a data da viagem e a lista de passageiros isso ainda não vai para a transparência mas na nova aplicação que será desenvolvida para a transparência esses dados também serão expostos o que irá para a transparência já com o sistema novo a imagem do documento fiscal tá certo então eu recomendo aos gabinetes muito cuidado no trato disso quando for subir a imagem e vincular aquela imagem ao documento que você registrou no sistema ok e mais relatórios o sistema ele vai oferecer um cardápio maior com mais opções de relatórios para os gabinetes para os órgãos de gestão da casa e como é uma aplicação desenvolvida em cima de uma arquitetura web ela é mais de fácil manutenção ela é de mais fácil evolução a gente consegue evoluir o sistema com mais facilidade a gente consegue ouvir melhor as necessidades dos gabinetes eu até surgiro aqui Leito essa foi uma queixa dos gabinetes quando a gente fez ali a apresentação que os gabinetes não foram ouvidos nesses dois anos e quase dois anos e meio de projeto vocês vão de convir conosco que é difícil mas eu sugiro a criação e vocês podem até se movimentar nesse sentido criarem um comitê talvez não com muitas pessoas porque senão fica difícil a decisão e depois se reunir com o gestor do sistema e vocês com o uso vendo as dificuldades proporem melhorias que o CNI está aberto a essas questões a essas necessidades agora a comunicação ela será mais facilitada e a forma de atuar em busca de uma melhoria ela também está mais facilitada então vocês podem usar o DEAPA não sei se só aproveitando essa sua fala André certamente vamos contar com o DEAPA para fazer essa intermediação o DEAPA é o departamento que está mais próximo dos gabinetes até que enfim sem dúvida e é um órgão muito importante a gente tem feito uma parceria muito forte com o DEAPA não só com cotas e aí o DEAPA eu acho que é o caminho natural dos gabinetes enviarem as suas demandas as suas dificuldades para que o DEAPA consolide e a gente passe a estudar as melhorias nós estamos fazendo isso mas o DEAPA é muito importante e a gente sabe disso a gente tem atuado muito conjuntamente então assim o DEAPA já está fazendo esse papel em relação ao Infogab está colhendo as solicitações dos gabinetes então eu quero deixar vocês bem à vontade e vocês vão ajudar muito a gente encaminhando ao DEAPA as dificuldades e as sugestões não só em relação ao cotas mas em relação ao Infogab por exemplo o DEAPA fez a pesquisa em relação ao Infogab e já já tem um conjunto de melhorias que serão implementadas em 2013 a partir das sugestões dos gabinetes tá certo? vamos lá a ideia aqui não é economizar não tá? mas vamos lá vamos seguir padronização das telas então ao navegar no sistema vocês vão perceber que as telas sempre seguem o mesmo padrão tá? o sistema todo é assim então a gente tem a tela do serviço postal a tela do serviço de passagem aérea e a tela do serviço de reembolso tá? então tá aqui requisição de serviço postal requisição de passagem aérea e documento fiscal então estruturalmente vocês tem a mesma visão tá? estruturalmente vocês estão lidando quase que com o mesmo documento então para o sistema requisição de serviço postal requisição de passagem aérea e documento fiscal tudo é solicitação solicitação de serviço tá? então vocês vão ter pessoas credenciadas especificamente para o serviço postal para o serviço de passagem aérea e para o serviço de reembolso ok? dados mais detalhados outro ponto de melhoria que o sistema procurou atender então em relação a essa questão eu estou exibindo aqui cada objeto desse requisição de serviço postal requisição de passagem aérea e documento fiscal vocês tem a tela do detalhamento dos dados daquele documento então sempre que você for acessar uma solicitação seja RSP RPA ou documento fiscal para alguma ação é através dessa tela de detalhamento e através dessa tela vocês tem acesso a todos os dados daquele documento ok? uma maior capacidade de pesquisa gente eu estou indo rápido porque a gente tem aqui 15 minutos tá? acho que até já estou esse também foi um ponto que foi buscado para dar mais mais poder de pesquisa a quem utiliza o sistema então vocês tem inúmeras possibilidades de pesquisa preenchendo combinações desses campos então aqui vocês veem a tela de pesquisa para requisição de serviço postal para passagem aérea e para documento fiscal então vocês podem preencher todos os campos dois campos um campo três campos cinco campos a combinação que vocês quiserem e vocês vão ter esse filtro aplicado sobre os dados e vocês vão ter o resultado apresentado pelo sistema tudo bem? então aqui é um exemplo de um filtro aplicado eu preenchi aqueles cinco campos cinco né? e o sistema retornou apenas um documento no caso aí uma requisição de serviço postal dados históricos melhor rastreados né? então o que a gente quer dizer com isso? quando você entra naquela tela de detalhamento dos dados de qualquer documento do sistema de qualquer solicitação você tem aquela opção ali históricos né? e ali você tem o histórico das situações ou dos status e você tem o histórico dos lançamentos tá? então eu peguei um documento que a gente mexeu bastante nesse documento né? vocês estão conseguindo ver? né? então aqui o sistema tá dizendo que o documento foi criado a requisição foi criada emitida debitada corrigida corrigida e não vinha ela foi cancelada né? e o resultado financeiro dessas ações todas está aqui embaixo né? então vocês no mesmo documento no próprio documento vocês rastreiam tudo né? que aconteceu com aquele documento você não precisa mais agora ficar no extrato e olhando o extrato e vendo o que aconteceu você também verá essa transação esse lançamento financeiro no extrato ok? maior acesso a dados corporativos então a gente falou aqui nós falamos que o sistema ele se integra com o sistema da SGM com o sistema do SIGESP com o sistema de material com o SIDOC e com o SIGMAS tá? vez por outra nas telas eu tenho que lançar um processo lá aí esse processo é validado lá no SIDOC né? quando o sistema carrega os dados de bilhete do deputado carregados pelas companhias aéreas se vier ali um trecho internacional eu tenho que verificar se o deputado tem uma autorização internacional de viagem de viagem internacional uma autorização para viagem internacional que é emitida lá pela terceira secretaria né? e aí como é que eu vejo isso? integração com o SIGAS né? então o sistema ele se integra com cinco outros sistemas diferentes tá? ok? e qual é a demonstração que eu trago aqui? toda vez que você acessa de novo uma tela de detalhe de qualquer documento controlado no sistema você tá vendo ali o nome do deputado Abelardo Camarinha ele foi transformado em link você clica sobre o nome do deputado e o sistema vai exibir os dados corporativos do deputado né? que é o que demonstra o próximo slide então aqui eu tenho os dados do deputado trazidos do ambiente corporativo com toda a sua movimentação parlamentar e toda a sua movimentação nos cargos que o deputado assumiu ok? só um esclarecimento isso aqui foi tirado de um ambiente de homologação isso aqui não é dado real, tá? transparência então aonde que o sistema ele procura ir nessa direção de ser mais aderente a lei de acesso a informação né? de buscar mais transparência principalmente nos documentos fiscais tá? então nos documentos fiscais e aqui eu estou com a tela que exibe os detalhes de um documento fiscal né? eu destaquei aqui dados complementares e o link para a imagem do documento então dependendo da rubrica o documento fiscal ele poderá ter alguns outros dados complementares né? e quase que todos os documentos terão a imagem exceto vou aproveitar aqui a oportunidade exceto notas de telefone né? notas fiscais de telefone depois a gente detalha isso mais pela frente relatórios né? aqui eu estou exibindo para vocês o cardápio inicial dos relatórios que o gabinete terá à sua disposição tá? e estou exibindo aqui como exemplo o extrato tá? então você poderá consultar o extrato a qualquer época em que em que tinha ocorrido a transação financeira né? outro esclarecimento é compromisso nosso como já foi falado aqui o sistema ele está em produção desde 1999 então de 99 para 2012 13 anos né? é a sua primeira versão foi para a produção ontem dia 12 de 12 de 2012 e está sendo lançado oficialmente dia 13 depois de 13 anos tá bom? é se alguém aí gosta de coincidência de números né? e nos meus agradecimentos meus colegas eu 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 quero agradecer primeiramente a Deus né? porque Deus vem nos sustentando esse tempo todo né? esse projeto ele teve a sua reunião inaugural em maio de 2010 de maio a agosto foram reuniões com as equipes internas lá do Seninha da área de desenvolvimento para definir a arquitetura do sistema efetivamente a gente começou a trabalhar com os órgãos colaboradores a partir de a partir de 2010 a partir de 2010 agosto definindo as regras do serviço postal né? então eu quero agradecer a Deus porque realmente nos sustentou esse tempo todo né? e nos ajudou até aqui quero agradecer aos meus chefes né? o Sandro que foi o chefe da sessão e agora o diretor da coordenação o Robson né? na época em que o Sandro era o chefe o Robson era o diretor da coordenação né? agora o Alfredo é o chefe da sessão então há o Leirto diretor do Seninha que me apoiaram em todas as decisões difíceis que tiveram que ser tomadas né? eu tive apoio em todas elas né? por exemplo a gente teve que adiar a implantação do sistema isso é uma decisão muito difícil muito desgastante o Hudson não gostou né? diretor da Cogep mas assim teve que ter a negociação e ele entendeu um sistema muito grande e realmente a gente teve que precisar esse tempo todo a gente está numa correria para que ele vá em produção já é para estar em produção a gente mandou a primeira versão ontem estamos tendo alguns probleminhas no ambiente né? mas isso já era esperado a gente está contornando esses problemas né? quero agradecer a equipe a gente começou como uma equipe mas tenho certeza que terminamos como um time isso aqui não é uma frase de efeito eu pude ver o comprometimento dos colegas né? preocupados e muitas vezes eu estava ali agoniado né? então essa eu não tive o trabalho de contar mas eu acho que tem aí mais de 20 pessoas né? que estiveram lado a lado ali conosco para que esse resultado fosse alcançado né? eu ia pedir para que a equipe se levantasse eu não sei se vai ser muito constrangimento né? a equipe do a equipe do projeto eu gostaria que se levantasse que esteja aqui presente por favor levantem os nomes que estão aqui a Roberta a Daniela a Bárbara né? o Hélder o Jorge estão ali já de pé o meu nobre colega o Luiz Reginaldo né? o arquiteto da aplicação então eu faço questão de fazer uma menção honrosa a esses colegas e de agradecimento sincero viu? sintam-se abraçados por mim muito agradecidos tá? quero agradecer aos nossos colaboradores a Rosineide que está aqui a diretora interina da COGEP fique de pé Rosi né? o Marcelo também da COGEP que está aqui né? a CODEC eu não estou vendo ninguém da CODEC aqui a Marta muito obrigado os colegas da CODEC COAB COAB DETEC coordenação de equipamentos terceira secretaria secretaria de controle interno né? depois será desenvolvido um módulo só pra CECIM de auditoria tá? aos órgãos internos do SEMIN a CELEG a SERU a CAINF a CODIS e a Corel eu quero agradecer a todos os colegas que de forma direta ou indireta contribuíram para o resultado eu creio que exitoso né? neste final a gente como foi falado aqui vai ter uns probleminhas certamente aí em janeiro né? sistema novo né? vai ter os colegas vão ter que se adaptar mas a gente está treinando o helpdesk do SEMIN tá? a gente está treinando passando as novidades para o helpdesk do SEMIN para que o pessoal do SEMIN possa lhes atender a gente também vai preparar algumas videoaulas a Daniela já está ali vai ser a atriz né? já consegui mais uma colega ali de gabinete que se prontificou a gente vai preparar algumas videoaulas focadas no contexto do gabinete para atender melhor vocês e eu agradeço a oportunidade pessoal nós vamos abrir para perguntas inclusive a colega já fez uma mas vamos pedir eu vou pedir para vocês fazerem as perguntas no microfone porque a sala vizinha está sendo feita a transmissão dessa palestra porque tinha muita gente e não coube num plenário só tá? então quem for fazer a pergunta eu peço para fazer no microfone tá? André então está aberto a sessão de perguntas André a partir de que dia que a gente vai começar a usar o sistema? eu peço para se identificar e dizer qual a área Horácio gabinete 415 deputado Cadoca a partir de que dia vai estar disponível para a gente usar nos gabinetes? ok 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 o sistema ele vai estar em produção para uso efetivo na casa e nos gabinetes a partir do dia 2 de janeiro esse é o nosso compromisso tá? 2 de janeiro tá? ok o que foi passado nas palestras no CFO é que pelo próprio sistema como vocês estão vendo aqui não dá pra ver porque não está cabendo na tela vocês estão conseguindo ver aqui embaixo? na própria tela de login do sistema vocês vão ter acesso aos formulários né para credenciamento ao sistema ok então tem um formulário ali para gabinete que é logo o primeiro formulário para gabinete para órgão da casa para companhia aérea e para outros fins diversos ok esses outros fins diversos o próprio gabinete pode aproveitar esse formulário e o gestor e o gestor daquele gabinete quando for credenciar uma outra pessoa do seu gabinete ele preenche esse formulário indica qual é o perfil que ele vai cadastrar e pede para o deputado assinar e guarda esse documento para te resguardar ok então o sistema já está em produção a ideia é que ele já estivesse em produção a partir de ontem como eu falei estamos tendo alguns probleminhas estamos resolvendo né ele tem que entrar em produção amanhã então a gente só vai embora amanhã quando o sistema entrar em produção porque eu já estou ficando preocupado porque a gente só tem semana que vem e a outra semana para fazer o credenciamento de todos os gabinetes mas isso não impede que você já preencha o seu formulário que a Congep já mandou por e-mail está tendo alguns probleminhas no entendimento do formulário depois a gente esclarece aqui isso não impede que você já preencha esse formulário se você não tiver conseguindo preencher o pdf preencha a mão do deputado assinar e encaminhe para a Congep ok assim que o sistema estiver disponível para a Congep a Congep vai começar a credenciá-los para que no dia 2 você possa utilizar o sistema para credenciar os seus colegas do gabinete e aí bota o barquinho no vento peraí só um instante tem um colega aqui na frente depois eu passo a palavra para você e peço para você falar no microfone ok? pode ser? meu nome é Márcio assessor deputado Vaz de Lima a minha pergunta é para cada cota tem que preencher o formulário? vou repazer a sua pergunta para cada serviço é porque o gabinete ele vai credenciar os requerentes de serviço então para cada serviço existe no sistema um perfil então existe um perfil para o serviço está claro lá na tela existe um perfil para o serviço postal um perfil para o serviço de passagem aérea e um perfil para o serviço de reembolso eu vou pegar o gancho aqui para esclarecer a questão do serviço do serviço de passagem aérea o ato da mesa hoje diz que é um só não é? é um só já conversei com a COGEP para a gente nós não a COGEP a COGEP através do DEFIN do DIRAD deveria provocar uma alteração desse ponto no ato da mesa tá? por que? em razão do sistema de controle de acesso que nós utilizamos nós o gestor que nós cadastramos ele já está ocupando uma vaga então preste atenção quando a gente cadastra o gestor a primeira vez no gabinete o seu deputado já é cadastrado também então já usou duas vagas e se eu tivesse que cadastrar essa pessoa que seria o requerente do serviço de passagem aérea então seria a terceira vaga então a gente está configurando o sistema para que ele permita até três requerentes do serviço estão entendendo? do serviço de passagem aérea preste atenção agora e se você cadastrar uma segunda pessoa como gestora de credenciamento essa segunda pessoa vai queimar essa terceira vaga eu poderia cadastrar uma terceira pessoa para a gestão de credenciamento? não por esse motivo porque ele estaria tentando cadastrar uma quarta pessoa para ser requerente do serviço de passagem aérea entenderam? então hoje se você me perguntar tem limite para credenciar para credenciar o gestor de credenciais do gabinete dois tá? deputado e mais dois né? o deputado então são três ok? próxima pergunta é só a respeito do formulário você pode se identificar quem não está com o e-mail por acaso deletou ou não chegou na caixa postal por algum motivo aonde encontrar esse formulário? na COGEP coordenação de gestão de cota parlamentar lá no anexo 4 ok mas o a senhora fala deletou a mensagem né? não é deletou porque a caixa é a caixa do deputado a caixa é institucional eu sou do DEAP nem sou de gabinete é porque a pergunta aqui foi de várias de várias pessoas por isso que eu estou fazendo a pergunta por eles pode mandar de novo Rosa, manda de novo a gente até vai fazer uma correção promover uma correção no formulário e aí manda depois da correção essa correção não inabilita o documento tá? o documento está habilitado para o que ele se presta próxima pergunta vocês querem que nós façamos aqui uma demonstração depois do encerramento? então anexo 4 gabinete 926 José Carlos criador de caso vamos lá já que ia para falar no microfone eu queria agradecer por você ter me ouvido naquela hora com relação ao DEAPA porque realmente o DEAPA nunca foi citado e nem lembrado e o DEAPA nada mais é do que nosso representante tá? então eu acho que o DEAPA deveria estar junto a pergunta que a moça ali do DEAPA fez agora ela não precisava fazer ela já deveria ter essa informação entendeu? porque se ela é a nossa representante porque ela não caminhou junto com vocês para o sistema que nós vamos usar recebemos um formulário ontem que esse formulário está incorreto então ele já nasceu errado por motivos que todo mundo erra qualquer um pode errar mas tem que fazer a correção no formulário eu pediria ao André que colocasse na imagem o formulário que é a primeira imagem que é para a gente poder discutir o formulário que vai ficar mais claro para os colegas exato é a primeira imagem que você mostrou abriu o próprio formulário isso agora por favor estou fora da apresentação abriu o próprio formulário aqui agora por favor você descreva o formulário para nós parte a parte tá? não vou demonstrar isso aqui não tá? já tentei usar o formulário aqui está tendo problema aqui tá? realmente realmente a gente está tendo problema com o formulário mesmo é por isso que eu estou te falando a gente está querendo saber alguma solução para o problema essa opção aqui inclusão exclusão é para ela vir aqui nesse tipo está deslocada aqui está mal posicionada né? o tipo da solicitação é para incluir ou é para excluir uma credencial? é isso aqui esse perfil usuário vai ser retirado daí porque ele está causando confusão tá? até porque o perfil que você vai solicitar o credenciamento é no perfil de gestão então não é no perfil de usuário né? o gabinete né? e aí eu quero que vocês façam isso para o deputado até sugerir a Cogep que fazer essa comunicação o deputado tem que ter ciência que ele agora está cadastrando um gestor de credenciamento é a pessoa do gabinete que vai cuidar das credenciais do gabinete ok? a pessoa do gabinete precisou entrar no sistema precisou ser credenciada ela vai ser credenciada no próprio gabinete através de uma ação do gestor daquele gabinete ok? esse formulário aqui que a gente está expondo é para credenciar esse gestor tá? agora no dia a dia no trabalho do gestor eu recomendaria a vocês tem ali uma quarta opção que eu falei que é diversos qual é a diferença para esse formulário aqui? são poucas no lugar de gabinete ele coloca a unidade administrativa tá? e no lugar do perfil está em branco para você preencher o perfil no qual a pessoa foi autorizada então eu aconselharia o gestor do gabinete utilizar esse formulário para que ele se resguarde tá? aí ele vai credenciar uma pessoa como solicitante de passagem aérea ou como solicitante do serviço postal ele preencha esse formulário peça para o deputado assinar e guarde numa pasta sua tá? aqui então vai vir a identificação do deputado tá tendo problema tá vendo? a carteira do deputado o endereço do gabinete o ramal a identificação da pessoa que está sendo credenciada a pessoa que será credenciada a autorização do parlamentar essa assinatura ela está ela está mais aqui não está? a assinatura do gestor é aqui ó aqui no item 7 aqui é pra dar é mais uma ciência que você leu esse termo de responsabilidade né? o gestor né? o gestor que está sendo credenciado o gestor do gabinete que será credenciado ele assina aqui ao final dessas responsabilidades pra dar ciência de que leu ok? a autorização do deputado e o deputado assina recebimento e cadastramento aqui é pra uso exclusivo da COGEP aqui no item no número 7 6 também para uso da COGEP em vez de gestor ok pessoal? as dúvidas foram sanadas ou não? com esse ponto mais ou menos diga o formulário que está sendo encaminhado está causando muita confusão não seria melhor elaborar um formulário correto tá? enviar esse formulário outra vez com ciência pra todo mundo um local em que todo mundo ouça porque tem muitos colegas que não abrem o e-mail do DEP tem outros que sim tem outros que não veja então é só como sugestão corrigir o formulário o formulário será o formulário será corrigido abre um novo prazo e vamos fazer o formulário é o prazo o prazo veja não chegando muito né porque o meu chefe só volta dia 2 de fevereiro é não é semana que vem temos a outra ainda né não não o meu só volta dia 2 de fevereiro tá mas veja o formulário do jeito que está não inabilita o uso do formulário mas a gente vai fazer a correção o formulário ficará acessível no próprio sistema e no câmara net tá certo se você é porque não foi cadastrado ainda no câmara net a gente ainda não está tendo acesso ao câmara net é no câmara net você vai colocar lá cotas net e você vai localizar o formulário é só que falei aqui pra vocês amanhã a gente lá no CNI não vai embora antes que o sistema entre em produção então o sistema entrando em produção vai aparecer lá no menu de vocês aqui ó pessoal por favor eu já mandar pra gente degustar pessoal aqui no câmara net no menu deputados vocês já tem eu vou aqui na vocês já tem aqui cotas e verba de gabinete vocês tem essa mesma opção lá no menu de deputados então ao clicar aqui a gente já vai cair lá na área dos gabinetes que dá acesso às cotas será exibida aqui uma nova opção pra vocês cotas net a partir do momento em que tiver tudo ok lá no nosso ambiente de produção você clicando vai receber aquela tela de login com as quatro opções de formulário tá por isso que a gente não tá muito a gente vai colocar no câmara net o formulário e também estará acessível pelo próprio sistema André exatamente isso que eu tô querendo dizer eu tô querendo dizer o seguinte tá quando eu digo que já abriu um novo prazo alguma coisa quando você apresenta isso pra gente você tá apresentando de uma maneira que só você tem a gente ainda não tem por que que não bota isso disponível pra gente começar se familiarizando com isso deixa eu falar não tem prazo tá não tem prazo assim não a prazo tá aberto sim mas por que que você já não coloca disponível pra gente pra gente se familiarizando e conhecendo o sistema tá vou colocar o link já vou conversar com o pessoal do camaranete só que veja eu não sou é porque assim há várias dificuldades eu não sou viu Rose eu não sou o gestor de conteúdo da área da casa que cuida do sistema qual é a área da casa que cuida do sistema a cogep então eu não posso entrar no camaranete e chegar lá ela coloca eu não posso fazer isso o diretor você não pode tem que ser a cogep né então eu já tô pra marcar essa reunião com a cogep pra reestruturar o conteúdo que tá disponível no camaranete hoje em relação aos serviços de cotas porque não vai ter mais cota de passagem aérea né não vai ter mais postal telefônica exatamente o que você tá explicando pra gente é virtual ainda não existe mas eu eu como gerente do projeto do novo sistema não posso chegar aqui e mandar assumir com isso aqui o que eu posso no máximo fazer e eu já fiz já foi criado o link não está exibido ainda porque estamos tendo problema é o cotasnet vai aparecer aqui a opção do novo sistema será exibida aqui junto com as demais cotas aí nós iremos numa outra oportunidade nos reunir com a cogep pra discutir esse conteúdo aqui ó tá então a cogep vai mandar retira retira a cota de passagem aérea cota postal e da modernizatória é eu sou a Luciene chefe de gabinete do deputado Eduardo Barbosa só duas perguntas eu acredito que eu deva ser a gestora e hoje eu sou responsável também pela cota de passagem aérea é possível ser gestor e responsável também ao mesmo tempo pode né o gestor quando é credenciado ele pode ele mesmo credenciá-lo para ser responsável veja como ele é gestor quando ele é para fazer a gestão dos perfis ele próprio já é credenciado naqueles perfis ok mas ele fará a gestão então ele além de ser credenciado como gestor ele vai ser credenciado como requerente de serviço a gente fica muito sobrecarregado nesse período de dezembro e muitas vezes no mês de janeiro a maioria dos funcionários também estão em férias há um período de transição ou nós temos que usar a partir do dia 2 um novo sistema então eu não vou conseguir André nós não vamos conseguir fazer nada mais a partir do dia 2 nos sistemas antigos é isso? não ok obrigada as consultas que você faria as consultas que você faria no sistema antigo pelo fato de estarmos levando os dados migrando os dados do sistema antigo para o novo você vai poder fazer a consulta no novo André André e as notas antigas as notas antigas que a gente dá entrada em janeiro referência a dezembro vai ter que ir é isso que eu estou falando o nosso compromisso é de migrar os dados então é igual continua igual como se você estivesse no sistema antigo como nós vamos migrar os dados nós saiberemos exatamente o salto que o deputado deixou em dezembro certo? se eu tirar um extrato do sistema velho e me retornar 5.500 reais eu tenho que tirar o mesmo extrato do sistema novo e retornar 5.500 reais sim André mas o seguinte colega tem um colega ali que levantou o braço primeiro depois eu passo a palavra por favor oi meu nome é Regina eu sou do deputado Ricardo Berzoine e o meu deputado ele entra de recesso como a maioria dos deputados algumas coisas ele já vai deixar preparada porque ele não vai estar aqui em janeiro a minha pergunta é o seguinte eu tenho algumas notas que eu estou antecipando eu estou pedindo antecipação dessas notas para poder já deixá-las preparadas para poder dar entrada em janeiro eu vou poder fazer isso eu tenho como antecipar já tirar os lotes hoje para poder dar entrada em janeiro não vai ser aceito o sistema não deixa o sistema não deixa você cadastrado as notas são emitidas no mês 12 você pode você tem 90 dias para cadastrar o documento então é isso que eu quero saber as notas elas não são de janeiro elas são de janeiro mas só vão entrar em janeiro exatamente isso pode exato André ela não respondeu o sistema vai aceitar o Marcelo me lembrou um detalhe aqui o Marcelo me lembrou eu até iria eu até diria que você poderia fazer isso mas tem um detalhe das imagens que aí você teria que usar o sistema novo para carregar a imagem do documento eu que vai passar por esse problema porque nós temos notas que estão vencendo no período que eles estão fora nós não temos como pegar a assinatura por exemplo deles então o que eu estou fazendo eu estou antecipando as notas que vencem no dia 5 de janeiro porque elas são referentes a dezembro então eu tenho como pedir a antecipação dessas notas estou cadastrando elas porque a emissão é dezembro e pegando a assinatura dele porque ele não vai estar mas aí a gente tem um problema aí sério né sério no sistema atual você não tem como carregar a imagem e no sistema novo você tem que carregar a imagem sim André dá licença aqui André 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 não entendi tem um colega ali eu não não pela ordem pela ordem André tem uma solução para isso eu também estou fazendo a mesma coisa que ela está fazendo a cota ela entra vai entrar dia 2 dia 1 não é dia 1 que é feriado dia 2 o limite entra para o deputado o sistema vocês estão querendo colocar dia 2 porque não antecipa para o dia 7 para usar o antigo e dar a entrada das notas do jeito que ela está falando de janeiro de janeiro usam o antigo sistema que não precisa colocar pois aí você dá a entrada das notas que ele está sendo ou então são todos que estão falando Rosi vou fazer uma sugestão aqui vou fazer uma sugestão utilizar como documento preste atenção utilizar como documento formal o lote gerado no sistema velho e aí o deputado assina certo é é é Rosi talvez talvez assim criasse um outro documento até por fora do sistema para formalizar esse encaminhamento do deputado e o lote que você tiraria no novo iria sem assinatura mas o lote iria junto com esse outro documento nessa fase de transição nesse outro documento que o deputado deixaria assinado estão entendendo? não o deputado deixaria um termo o deputado deixaria um termo de se o deputado deixaria um termo que o lote você não tem como ainda tirar no sistema novo deixa eu deixa eu mas essa é a questão você não tem como deixar ele pronto no sistema velho para querer usar no sistema novo só um pouquinho vou fazer só uma pergunta sobre isso deixa eu terminar aqui mas é sobre isso deixa eu terminar deixa eu terminar o raciocínio não teria como você utilizar o sistema velho e querer aproveitar esse documento no sistema novo que ele vai estar sem o documento fiscal você pode até criá-lo e deixá-lo lá deixar lá no sistema e quando a gente migrar ele vai ser migrado só que ele vai estar sem o documento fiscal sem a imagem sem a imagem do documento fiscal e aí você nessa oportunidade já no sistema novo faria a carga da imagem mas aí a questão é o deputado não está mais aqui para assinar o lote o que eu estou propondo criaria um outro documento um termo o deputado se responsabilizando pelos lotes gerados no sistema novo novo você vai gerar o lote no sistema novo e o deputado não vai estar aqui para assinar é isso que eu estou propondo você gera gera o documento e esse documento vai anexado com esse outro termo que o deputado deixou assinado estão entendendo e aí a COGEP aceitaria isso aí como documento é uma proposta que eu estou fazendo o deputado vai assinar um documento lá um termo ele se responsabilizando por aqueles lotes que serão gerados no sistema novo e que ele não estará assinar André mas a gente pode mandar o lote a folha que o deputado assina a gente manda no e-mail para ele ele assina e manda para o SEDEX é assim é isso é o mais certo a gente manda no e-mail dele onde ele estiver ele manda no SEDEX para lá ele tem acesso à internet não sei pessoal todo mundo que olhou a proposta da colega porque eu acho que a COGEP não aceita outro documento que não seja esse documento que ele assina eu acho que não aceitam não nessa fase de transição nessa fase de transição teria que aceitar uma teria que ter uma outra opção André na verdade é o seguinte o que exige deixa ele falar ali ok eu sou do 918 918 meu nome é Eduardo o negócio é o seguinte eu quero dizer a minha ignorância disso aí porque o que que é copiar o que que é tirar a cópia do documento porque eu não recebi nenhuma informação como é que vai ser o novo o novo sistema aí você diz ah porque tem que escanear soube porque tem um colega meu lá do mesmo do corredor que disse que curso quem é que deu o curso quem é que convocou o curso não eu estou em ignorância eu não sei teve curso pra quem pra quem Roberto Roberto não no nosso do nosso gabinete ninguém foi 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 não a gente então assim porque se tivesse lançado com licença deixou só um minutinho pessoal só um momento provavelmente semana que vem os plenários só um instante por favor meu nome é Sandro responsável pela área de desenvolvimento aqui da Câmara dos Deputados provavelmente semana que vem os plenários devem estar mais vazios então a gente teria condições de fazer uma reserva de plenários e aí poderia fazer mais uma rodada de treinamento André acho que umas duas né pra ficar o pessoal ficar mais claro ok não é treinamento pra usar o sistema esse é o objetivo tá então eu bom é o seguinte eu vou pedir então pra COGEP organizar essa esse agendamento essa data ver com quem que teria condições e avisar com as colegas da APA né provavelmente ou não sei se vocês pra comunicar os gabinetes pra que semana que vem a gente pudesse providenciar uma data ou duas pelo menos pra operar o sistema só um instante por favor então só repetindo aqui conversando com a colega aqui da COGEP então pra semana que vem será providenciado pelo menos um treinamento né no uso do sistema só que como é em plenário basicamente a gente vai usar aqui não tem tem computador não né tem ah tem desculpa esquecendo é mas em todos casos mas mas mesmo assim o André faz a demonstração né então e a COGEP vai fazer um né um tá bom então fica assim resolvido tá bem pessoal 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 por favor pessoal foi feito uma foi feito uma só pra vocês tomarem conhecimento foi feita uma reunião com representante da COGEP foi o Hudson diretor da COGEP o Aguiar diretor da CODEC eu e o colega Luiz Reginaldo mas o pessoal disse a forma e se discutiu ali se havia necessidade ou não de ter um treinamento regular no sistema pros gabinetes eu e Luiz Reginaldo fomos vozes perdidas no deserto lá nós fomos a favor e todo mundo foi contra tá porque que eu tô trazendo essa notícia a vocês vocês que tem que dizer qual é a necessidade de vocês então não chamaram o DAP vou dar uma orientação aqui mandem e-mail pro CFO o CFO disse me disse eu falei olha eu quero que faça uma enquete com o público de gabinete depois das palestras me parece que não foi feita essa enquete não com relação a necessidade de curso ou não curso não é treinamento é um curso você no computador certo você usando o sistema André porque aqui é muito diferente então é um curso então se vocês querem isso é é informem essa demanda pro CFO não é pro CENIN não vou fazer uma sugestão primeiro tá claro que o treinamento é necessário não há dúvida sobre isso portanto os treinamentos ocorrerão na próxima semana vamos ter é uma palestra né com o André e se necessário mais de uma se a gente vai reservar um plenário se tiver muita gente vai reservar de novo é aí eu tô passando pro DAPA Simônio é a a responsabilidade então de receber as informações vocês vão mandar um e-mail e vez pro CFO manda pro DAPA precisamos treinar o pessoal e aqui no gabinete são três pessoas certo todo mundo manda pro DAPA o DAPA vai depois nos passar vai precisar de treinamento pra 230 pessoas e aí a gente vai contactar com o CFO e vai dizer ó precisamos aí de dez turmas ao longo do ano tá certo tá combinado muito bem André 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 como é que ficou a apresentação da documentação antiga não vai poder então a gente faz um comunicado bota uma nota uma enquetezinha a gente entra em contato com os gabinetes e faz esse levantamento e depois faz essa negociação muito bem já tá combinado então esse levantamento é pra treinamento agora diferentemente da palestra dependente do treinamento haverá haverá palestras na próxima semana vocês vão ser informados vão ser informados vocês entenderam palestra é isso aqui treinamento as visual peraí 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 gente as visual a palestra vai ser essa de hoje pessoal é eu não sei terminou o pessoal tá indo embora a documentação que você inserir até o dia 27 ela será tratada como é tratada hoje no sistema até o dia 27 certo agora a questão que a Regina colocou ela está inserindo documentos que vão ser apresentados em 2012 aí já era o regime do sistema novo e aí no regime do sistema novo o sistema requer a imagem do documento eles têm que ter o período de transição aham o sistema requer é do chá aham pode ser de novo dia 5 você vai estar no sistema novo não 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 peraí 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 ô André ô André André esses aí não vão ser carregados veja olha só olha só foi passada a seguinte recomendação para a COGEP para a CODEC tudo tem que estar resolvido até o dia 27 pelo que eu tenho entendido é o seguinte você está se antecipando você está pegando um documento que é vai ser apresentado em janeiro é isso? referente a dezembro a competência é dezembro a entrega que é janeiro por que você vai entregar em janeiro deixa eu entender porque é mês vencido eu entendi eu entendi agora não, então ô Rose Marcelo vamos abrir a decisão para esse caso aí e receber os documentos André não é possível carregar essa imagem porque a norma já está em vigor só um pouquinho um de cada vez por favor o negócio estava tão bom gente, é o seguinte é o seguinte o caso é isso ela já gerou o documento o deputado assinou e não está mais aqui ele não vai voltar até fevereiro é isso a gente precisa ter uma decisão em cima disso que a gente não tem agora a gente vai ter que decidir isso e vai passar para vocês depois eu entendi eu entendi o que é o aluguel que me é ressacido antes do uso é o de condomínio e aluguel de imóveis o que é aluguel de equipamento de imóveis não é só depois que foi feita a prestação de serviço essa é a nossa dúvida eu já tenho uma nota de referência em 2012 a referência ao mês 12 só que eu não posso apresentar antes a gente vai reunir na Cogep porque senão é me devolvido falando que não foi prestado o serviço veja, realmente se o documento não for apresentado a gente vai ter um problema lá na frente com certeza mas assim o que é que eu proponho dependendo da decisão eu não sei qual vai ser a decisão mas vamos supor que são duas hipóteses não recebe ou não recebe se receber se a Cogep abrir uma exceção para receber esses documentos está resolvido o problema então você entrega lá até o dia 27 está resolvido o problema se caso agora a outra opção a decisão da Cogep foi de não fazer o recepcionamento desse documento mas é direito a adquirir? você vai fazer o seguinte você pessoal você vai cadastrar o documento se o documento estiver lá na base de dados ele vai ser migrado para o novo está certo? aí você vai gerar o lote no novo ele migra para o novo mas não tem imagem não é isso que eu vou falar para gerar o lote no novo ele tem que estar com a imagem carregada né ele conferida que é aquele procedimento que a gente não vai entrar em debate aqui agora André André peraí e você vai gerar o lote só um pouquinho e você vai gerar o lote e o deputado não está aqui para assinar esse é o problema é só o problema da imagem é, mas você não vai poder apresentar esse lote que foi gerado no velho com licença aqui deixa eu pronto só um minutinho aqui apresentar uma sugestão André André esses assuntos que tem que ter uma decisão e que envolve várias áreas não se toma aqui agora sugestão pronto agora estão me ouvindo é debater essas questões em plenário realmente a gente não vai chegar a uma decisão sugestão poderia ou talvez você ou uma pessoa do gabinete com essa situação que está envolvendo junto com o objeto talvez dela e o André chega toma uma decisão e aí divulga para os demais fica como uma sugestão alguém de gabinete poderia se candidatar de repente para participar pronto resolvido eu posso André depois agenda uma conversa específica com a área para ver os alternativos e repassar para os gabinetes como resolver essas questões tudo bem diretor posso dar só uma opinião aqui só uma sugestão sim pois não todo o sistema quando foi mudado na câmara ele teve um período ele teve um período de migração de um sistema para o outro ou seja toda vez que se mudou na NOVEP alguma coisa você ainda usava por um período aquele sistema antigo porque a gente tem documentos anteriores que são usados ainda naquelas fotos o sistema era o mesmo esse sistema não vai ser nada diferente ele vai ter que abrir um prazo arroz vai ter que dar um jeito arrumar um prazo que vai ter que fazer isso porque você tem documentos de dezembro que só vai chegar lá para o dia 15 de janeiro não tem problema e a competência é dezembro desculpa só um minutinho qual o teu nome você já se apresentou José Carlos José Carlos ok então eu apresento como sugestão que tal participar do grupo e apresentar essas sugestões no grupo que vai decidir ok seria o maior prazer de ir lá pois não ótimo mais alguma questão para que a gente possa encerrar aqui as videoaulas que as videoaulas que vão ser disponibilizadas como que vai ser é só um minutinho aqui deixa ela bom tudo bem é porque ela estava na frente mas se apresentasse aí por favor é as videoaulas que a gente para a gente se familiarizar ah ok esse é um compromisso nosso agora a gente está numa fase agora difícil né está nessa fase de implantação do sistema dando pipocando os problemas a gente tem que resolver mas é um compromisso nosso ter essas videoaulas no próprio sistema então ali junto daquele menu de consultas e relatórios você terá ali acesso a todas as videoaulas produzidas elas serão assim que a gente tiver num momento assim mais calmo eu vou ter que estar presente e essa colega e a Regina que estava a Regina a Regina também se dispôs a participar desse trabalho com a gente até para dar uma visão de gabinete né então essa é a colega do Senin e com a Regina e comigo lá assim para a gente trabalhar os textos que vão ser apresentados para você não gente me chama eu não faço nada nessa casa eu passo 24 horas à toa me chama está convidado pronto bom com relação mais alguma questão acho que a gente pode dar por encerrado né a apresentação André obrigado e obrigado a todos aí pela presença tá bom tá bom Obrigada.